Eu tô muito vergonha! Ah, tá foda, né? Pra que a V2 X2 me parece um pouco a escolha da logo também, né? Quem que já morreu, eu não vi. Ah, tem que? Ah, tem que? Mas ali não era exatamente o caso, né? Qual a MSXS na beiradinha da safe, tentando ganhar um pixel, encontrar um pixel pra avançar, a UF7 fez devolução pra cima da V2, só que a Influencerage quis participar e roubou e se abate. Nossa, eu não vi ontem, eu tô super perdida com uma coisa. Ele que respira com o auxílio de aparelhos, agora tem uma Influencerage... Mano, o Selin tem a chance de ir pela água, véi. Essas costas, né? Não pode ficar trucando, se não perde dois jogadores ali com bastante... Ah, tô nervoso, véi. Que merda, o coração caiu. Último jogador da Nhyper vivo, imagino eu sim. Confirmada a informação garante mais uma molho, uma importante eliminação para a equipe da Nhyper. Oxe, o Lau tá na Nhyper. Tá. Morreu. É o Shiroi. Nhyper morreu. Vamos... Vamos... Todos bem vivos, top. Let's go. A Nhyper acaba caindo, apesar de um excelente desempenho ali, do coisa dessa trocação final. Mas é que ele tá com sete kills, né? Ah, ele vai zerar, véi. É que eu vi na ordem ali, achei que tava na ordem de... De equipe que se caíram. Mas tá aí, então... A Nhyper tá uns 12 pontos no segundo. Tava em... Tava com 11. 11. O que eu disse? E olha, tirando essas sete eliminações da Mesexis... É... Com dois jogadores a menos, pode comprometer o late game... A equipe, né? A gente tá... Late game. Na tela de novo, a equipe que tá vindo completa... Não, no detalhe ali do Rigo... E foi atropelado pelo meio do caminho, em uma situação delicada não aberto. Mafioso. Influído na cima do Teori... Aiii... Ah, Lupsi... Ah... Caiu dois. Boa. Hum... Só tenho um da Inco. Ah não, bugou. Eita caralho. A Inco caindo. Morreu a Inco. A Inco caindo. A Inco foi também. Lupsi morreu? Não, tem mais um vivo. É bugado esse aqui, o feed, velho Ah, caralho Agora morreu Agora morreu Um ponto Nossa, tá acabando de nada, velho Bora, pô Será que o GCLinho vai fazer a play que eu imaginei Que ele ia pela água e chegar lá embaixo da ponte, velho Oxe, morreu um monte de time agora Top 8 Ah, esses caras... Ah, se ele não com um Eu não com um, mas não sei se era importante Agora já se exportou, velho Morreu Morreu Ele ia morrer já, ele tentou Pegar a kill É, zero ponto Ah, não, um ponto Bom, mas a Inco que tava em segundo morreu E vale destacar que V2 só tem um jogador Bullock e Inf tem dois E a sete e Ryze tem três Sete eliminações na mão da sete Agora dois jogadores da equipe da Ryze São nocauteados Foi o Dudu e o Nunes Os dois ali bem machucados Bem difícil pra equipe da Ryze Contou o arquivo pra ele? Ah, que desgraçado O busco Muito bem posicionado no gás Vai bater o kit e vai sair dali Ah, mano Então é o último jogador vivo da V2, né? Então ele tá conseguindo resistir Será que o servidor é linha? Mas o que isso garante pontos a mais pra sua equipe Pode ser que sim Por isso tem a dada do Ryze Então acho que o Seven não vai dar as caras E nem tem porquê Na sala, olha lá Correu pro Senabe Morreu pro Senabe O Senabe O Senabe A mistura de Abom com Abu Abu Não esquece do dedo, rapaziada Se puder fortalecer aí, botando o dedo Ai, eu ia falar Deixa o like, hein Seus lindos Menos um Tem que matar esses caras aí Nossa Ai, que agonia, cara Sai daí, louco O Kai tá fazendo Aí, pediu Eu não entendi por que ele não seguiu de ré até a negativa, véi Ele não pegou embala do bug Ah, era o Seven Morreu Ah, no Nossa Vai, vai, vai Meu Deus Meu Deus Morreu Nossa Morreu não Não, tá vivo Tá vivo ainda Só tem mais um Só tem mais um Vai matar na gaia É, ele já conseguiu a gaia, velho Ah, ainda morou muito Morreu Uuuu Ai, pegadinho Caralho Vai levar a gaia no pé agora Não, não, não Morreu Morreu Ele vai Matou Aham, jogou muito Eu acho que vai Ah, mas É, se não foi o I Morre Olha o maninho da série de adolescente ali Valeu Única equipe viva brasileira Aqui é Alpha Seven Com dois players Assim como Acho que o garotinho da 7 Tá vivendo também Se fechar aí Eu acredito que deve ter um replay Sim, dessa jogada do Leo Boy Que ele colocou dois jogadores Ele jogou demais no Leo Boy Sim Garantiu pontos importantes Para a equipe da Infer Vamos falar de quem tá vivo Alpha 7 Dois jogadores em pé E a Passion Fruit Também com o suco Pressionando Perturbando Ali o jogo Será que não tem visão desse cara aí não, velho? Seis eliminações Isso é muita coisa, cara Não tem Não, totalmente Ele jogou demais ali Inclusive, se eu não me engano É que o pra cima do Leo Boy Foi dele, né Porque eles combaram granadas Não reparei direito No que eu fiz de qual Dos jogadores foi Mas do jeito que tá Deve ter contabilizado Pra ele também E olha, a Passion Fruit Tem um excelente posicionamento Agora ali pelo lado leste Só que a safe ainda tá grande A gente tá na sexta zona segura Tem que fechar lá pra sete Como só tem mais sete jogadores Põe de trabalhar com uma palavra maior Mas o Mafioso foi encontrado Olha aqui 194 balas no bolso Tava atirando no lugar errado Pode continuar até amanhã, Jerry É, amigo Tem um jogador do Alpha 7 Que tá um pouco machucado Lá na longa ainda Deitadinho Senabe Tancou um pouco de dano Pro Mafioso Conseguiu ficar um pouco mais tranquilo A boluca que conta com o Jerry E com o Madeon Os dois jogadores remanescentes Agora das três equipes Que tão brigando diretamente Pelo Franco Sete jogadores Franco Olha eu, né Frango Franco é outra coisa, né É bala franca Nossa, seria ouro Se os caras trocarem Deixar acertar Exatamente Na bala franca Eles tão indo ali Tão querendo trocar Mas os jogadores Estão evitando Quem tá querendo trocar Na verdade É a Passion Que tá aproveitando É, a Passion Vai trocar com a Bullock Talvez E querendo dar bala Em torno de direção A equipe do Alpha 7 Talvez entre em um turno Talvez Sobre os jogadores adversários Olha aí A média de abate deles É de 5 Por enquanto, né E eles não vão precisar Essa seria boa a Bullock Vocês vão trocar com ele Eles vão trocar Aê Vai rolar isso aí Nossa Vai ficar 3x2 É, tem que torcer Pra esse dinheiro aí Nocar alguém, velho Puxar o pé de alguém aí Uhum Nocar e finalizar Nocou Hum, quase Outra ganha, irmão Mais uma Vai temperar a segunda ainda, hein Vai nocar 2 Nossa Que H é bosta, velho Vai, manito Meu Deus Olha o cara Com 8 kills, velho O que é isso? Guardou pra matar Vai Comprou o meu, então Ele tem 8 granadas Mas nessa distância Não dá pra utilizar ainda De quem que era esse meme Que acordou pra matar? Do Ninho Do Ninho É Mas já criaram esse meme Na maldade, velho Sim, ele nem fez nada demais Só foi, tá Boa Boa 2x2 A 7 não vai não Vai deixar ele lá Vai, tem, vai, tem Vai, tem Ou se ela vai Pelo forte Bom, tá safe Esperar agora Eles avançarem Eles vão caber Sim, o Mafioso Ficou atrás nesse suporte Então se alguém abrir ali Pra tentar se aproximar Tentar trabalhar Algum arremessável Eles tem carro Acho que tem Eles tem um Dacia lá, né Só que a Passion Fruit Também é esperta Porque eles estão fazendo Smokes ali Pra bloquear O campo visual do Mafioso E o Murilo Acabou de mencionar Aqui um ponto interessante O Mafioso Tem pouquíssima bala Ele consegue dar Dois sprays E olha lá Mas a Passion Fruit Não sabe disso Vamos acreditar A Caixa está com medo Então joga A Caixa não pediu Saber disso Pegou Olha que o Mafioso Precisa descer Caiu Só o Senabe Colocou um Um X1 Um X1 Meu Deus Ai Acertou Ganhou Agora o Fragão vai bater Nossa Ele não tem mais H1 Mas tem Molotov 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 Senna Molotov Molotov Pegou Errou as duas O Mafioso O Mafioso O Mafioso Que é isso Puta que pariu Acabou a bala de mincar dele O pior é que ele não consegue nem puxar É porque está aberto Putz Ô Manzai É um babulho que eu nunca olho Se a bala acabou Ah ele tem a HE Ai Acabou Tem duas Acabou Acabou Não ele errou Deu hit Vai dar para rilar o outro ainda Não vai não Eles não vão Eles não vão Eles vão combar a HE Dá um spray com os dois Eu acho que o cara foi dropar a HE para isso É Nossa Meu amigo Acabou o hit Putz Ah Nossa Nossa Vamos logo para as frutas podres Caramba Acabei Take care É o cabo